Teve um pastor muito famoso no meio batista chamado Davi Gomes, o pastor Davi Gomes, ele um dia foi procurado por uma mulher e ela disse pastor eu tenho três filhos e meus três filhos estão no mundo, o pastor Davi Gomes falou assim, de repente você não é crente ela falou, não eu sou crente sim, que história é essa, quem é o senhor para me julgar ficou chateada, não eu sou crente, sou mulher de Deus ele falou assim, então você não chora para os seus filhos, ela saiu dali bem chateada, falou que história é essa, não chora para os meus filhos um belo dia de manhã, os três filhos falam, mãe queremos falar com a senhora, ela, oi filho, o que foi? a gente quer falar com a senhora, que a gente quer voltar para Jesus, a gente vai com a senhora para a igreja, nós vamos buscar Deus juntos a mãe fala, mas vocês não queriam nada, eu ensinei vocês o caminho do Senhor, vocês não queriam nada, vocês decidiram ir para o mundo o que foi que aconteceu? falou, a mãe, de madrugada me deu sede, saí do quarto, fui no banheiro, quando eu passei pela porta do seu quarto, eu escutei um barulho fiquei preocupado, fui abrindo a porta devagar, e quando eu abri a porta, porque eu falei, poxa minha mãe está chorando eu escutei a senhora chorando, mas chorando por minha causa, e dos meus irmãos a senhora chorava e falava, Deus eu não quero meus filhos mortos no inferno eu não quero meus filhos perdidos eu não quero meus filhos sofrendo Senhor, onde eu falhei tem misericórdia Senhor Senhor se eu falhei, o Senhor não falha então faz o que eu não fiz Senhor e a senhora chorava clamando a Deus que salvasse a gente mãe fui lá, acordei meus irmãos e chamei meus irmãos vem ver isso e nós ficamos nós três ali vendo a senhora chorando de joelho na beirada da cama e clamando a Deus por nós ah mãe, o Espírito Santo veio e falou com a gente e nós decidimos voltar para o Senhor sabe, tem um choro que te abençoa e é um choro que abençoa quem você ama é o choro pelos perdidos uma vez uma mulher falou para mim pastor, meu filho é maravilhoso bom filho, bom pai, bom marido bom empregado, bom isso, bom aquilo eu falei, nossa que benção irmão glória a Deus ela falou assim, só falta aceitar Jesus aí eu não aguentei, falei, só falta tudo irmão só falta tudo irmão porque Jesus é tudo ele é legal, bom pai, bom filho mas vai para o inferno meu irmão ela ficou me olhando assim falei, vai para o inferno meu irmão está cheio de bonitinho indo para o inferno quem salva não é belezinha dele não porque nós não temos bondade suficiente para ir para o céu minha irmã só quem pagou o preço da cruz do cavalo por nós foi Jesus se não receber ele no coração não tem vida eterna então minha irmã para de se alegar com o que ele tem e comece a chorar pelo que ele não tem quando você chegar no final da sua vida você que é servo de Deus você chegar na porta do céu encontrar com Jesus ele não vai te perguntar se você era da atitude ele não vai te perguntar se você trabalhava na igreja ele não vai te perguntar se você tinha um monte de dom ele não vai te perguntar quantos seguidores você tinha no Instagram ele só vai te perguntar uma coisa quantos você trouxe? o que ele não vai te perguntar é o que ele tem no Instagram é o que ele é o que ele tem no Instagram